Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava na dúvida se eu ia fazer esse vídeo ou não, pelo fato de que isso aqui é aquele rumor do rumor do rumor do rumor do rumor. Entretanto, ontem na minha timeline da vida aí, né, nas redes e grupos e sites, eu vi já a galera divulgar muito essa informação sobre esse rumor de um possível jogo da From Software, tá? Eu vou comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa fonte aí, porque eu não confio tanto, mas vamos comparar com o Elder Ring que veio desse mesmo local, os primeiros rumores, e vocês vão ver como é que era, tá? Então, antes de começar, eu só quero lembrar vocês da nossa rifinha aí do Play 5, tá? Com por menos de um real você pode participar aí. Muita gente ficou na dúvida se eu estou divulgando de outra pessoa e tal, sou eu mesmo que estou fazendo, tá, gente? É eu e mais um amigo, eu, por exemplo, no vencedor do último que foi do Play 4, eu mesmo mandei uma mensagem de voz lá no Zap para os vencedores lá do Play 4, Então, assim, sou eu mesmo que estou fazendo tudo, eu que entro em contato, eu que envio as paradas, então fiquem tranquilos, tá? Para participar, o link está aí na descrição, beleza? E vamos nesta para o vídeo. Então, né, começou a aparecer muito na minha timeline aqui, um novo detalhe de um novo jogo da From Software que está em desenvolvimento chamado Spellbound. Eu não tenho dúvidas que a From Software com certeza já está desenvolvendo um novo Souls, tá? Não se sabe quando vai sair, mas é um fato, na minha opinião. Ou alguma IP nesse estilo aí de ação que ela faz, né? E agora começou a rolar esses rumores desse tal de Spellbound. Mas da onde veio esses rumores, então? Veio do nosso incrível Forte, né? Vocês sabem que, para quem não conhece esse site, basicamente é como se fosse um fórum, uma comunidade, que as pessoas postam coisas, etc. O grande problema é que, diferente de um fórum tradicional, tipo o Reset Era, que as pessoas têm cadastro, nickname, os próprios moderadores às vezes verificam algumas pessoas, no Forte é totalmente todo mundo anônimo, então você não sabe nada. Eu posso chegar lá e inventar um monte de coisa, chegar no novo jogo da From Software, inventar um monte de coisa. Se eu der sorte do meu post, por exemplo, dar muita gente comentando, etc, o post subir, eventualmente pode acabar virando uma matéria. Eu inventei tudo, é anônimo, ninguém sabe quem eu sou, se é certo ou não, entendeu? Então, assim, eu odeio o fórum de Forte. Acertou, em alguns casos, já acertaram, né? Não quer dizer que é 100% fake. Mas é um negócio muito, assim, aleatório, sabe? Não dá para saber se é real ou não. O Elden Ring, ele surgiu com base de rumor exatamente nesse mesmo site, tá? Então, antes de falar do Spellbound, só quero mostrar como é que era o do Elden, tá? Na época ali que ele teve um rumorzinho anunciado. Você vai ver que, assim, eles acertam, assim, mais ou menos, se você forçar muito, tem coisa ali que meio que está certa, mas tem muitas outras coisas que não tem nada a ver, tá? Com o jogo. Eu não sei se vocês lembram, no início lá, ele era chamado de... Era Great Rooney ou Project Rooney, né? De Runas. Que veio esse nome depois que a galera viu que era Elden Ring. E esse nome, eu acredito que foi um nome realmente que existiu dentro da From Software, né? Porque era Project Rooney, aí depois era... É... Great Rooney. Então, sempre foi o Rooney. Então, às vezes, eles têm nome de projeto antes de dar o nome oficial do jogo, tá? E... O Bloodborne era Project Beast, por exemplo. E... Esse era o primeiro rumor inicial, chamado Project Rooney. O nome do game. E, né? Não está errado. A gente tem runas no jogo, é um foco principal. Então, é a parte do rumor mais ou menos correta aí o nome, vai. Né? E aí, ele fala que é um jogo com tema nórdico, com gigantes de gelo, Draugers Neckens. Então, tipo... A gente não tem muito isso. Sim, tem uma pitadinha nórdica no Elden Ring ali. Mas não é a temática nórdica. Talvez, o cara que viu esse rumor nos estágios iniciais, né? Ele viu ali Valkyria, que é a Malenia, que ela já apareceu nos primeiros X. Então, provavelmente, era um personagem que já estava bem pronto ali. Os conceitos já estavam bem sólidos. Viu a R3. Então, realmente, né? Se a gente for ver, tem um pouco de... Temática nórdica, mas não é o foco do jogo de ontologia nórdica, tá? É considerado sucessor espiritual de Dark Souls, com algumas mudanças mais drásticas. Beleza? Isso aqui tá certo. Miyazaki não é o desenvolvedor primário. E o Itanimura, de Dark Souls 2, diretor de... E diretor de... Co-diretor de Dark Souls 3, tá? E aqui ele erra bastante, né? Porque o Miyazaki foi o diretor. O Itanimura, eu acho que ele participou, assim, do projeto, mas ele não tá nem no nome ali dos principais e tal. Tá? Então, totalmente errado essa informação aqui. O jogo da FunSoft é um jogo de fantasia medieval, de RPG de ação. O game tem três personagens únicos que você pode escolher do começo do jogo. Um hunter com arco longo, um guerreiro com escudo grande e uma clava gigante, e um mago que pode usar magias e um livro mágico. Dependendo de qual que você pega, a jogatina vai ser muito diferente, com inimigos únicos e localizações. No máximo, isso aqui, talvez, ele possa ter confundido com as classes do jogo, que provavelmente há poucas ali, mas que muda totalmente, não tem nada a ver, tá? Então, dava a entender que era como se fosse três personagens distintos, que dava variedade, nada a ver. São as classes padrões de todo jogo Souls, tá? Vai ter multiplayer, pode invadir outros jogadores, blá, blá, blá. Né? Você pode ativar o multiplayer com uma pedra de sumo. O jogo... Aí, aqui, já acerta bastante. O jogo toma lugar em um reino de cem anos de uma guerra civil e tal, né? Os personagens são cavaleiros servindos ao rei. Errado, mas quase, né? Vai, vai. Dá pra forçar um pouquinho, né? Em vez disso, são deuses. E o jogo começa com todos os outros cavaleiros sumindo, depois de procurar um artefato que dá a eles, tipo, poderes que fez a guerra surgir, né? Então, assim, é o plot de Eldering um pouco diferenciado. E o jogo é feito na Real Engine, tá? E vai ser publicado pela Bandai. Errou e acertou, né? Não tem o Real Engine. E vai ser multi-plataforma. Acertou também, tá? Ou seja, aí ia mostrar na E3 Cinematic e não teve gameplay. Não foi na E3, né? Foi na E3, o Eldering? Foi na E3, eu acho. Acertou também. Não teve gameplay. Então, assim, esse aqui foi um humor que veio do mesmo lugar. 4chan, um cara totalmente anônimo, ninguém sabia. E ele acertou muitas coisinhas, tipo, ele não tinha informação completa nem nada, de onde ele conseguiu, mas tinha uma informação básica, tá? Então, assim, é o que eu falei, pode ser totalmente errado, mas pode ter sim. E as informações que eu vou falar agora desse Spellbound, muita coisa aqui pode não ser nada a ver. Pode ser, às vezes, algumas mecânicas, algumas coisinhas, na versão final, totalmente diferente, tá? Então, vamos falar agora do Spellbound, beleza? A janela de lançamento dele é pro primeiro semestre de 2025, provavelmente fevereiro ou março, o que entra no padrão da Function Software aí. Eu acredito que se tiver um próximo jogo dela, que depois do Amodicore, né, talvez seria isso daí mesmo, tá? Anunciado ali, a DLC de Eldering 2024, e talvez o próximo jogo dela saindo só em 2025, é o que faz sentido pra mim. Então, assim, né, isso aqui parece ser verdade mesmo. O anúncio vai ser um teaser de alguns segundos durante o TGA desse ano. A Function Software anuncia bastante o TGA, a gente não tem E3, então pode ser também possível que a gente tenha algum anúncio de fato de jogo. Eu acho, entretanto, tá? Que possivelmente no TGA a gente não vai ter anúncio de jogo novo. Eu acho que vai ser mostrar mais coisas da DLC do Eldering, na minha opinião, tá? Ou no Summer Game Fest. O trailer é mais cedo possível, né? O trailer eu acho que é algo maior, sem ser um teaser, né? Será mostrado no verão de 2024. Beleza. O jogo é dirigido pelo Minasaki, o jogo será publicado pela Function Software também, não tem o título de terceiro. Eu não sei se essa é a informação do Japão, porque a Function Software já publica os próprios jogos no Japão. Ela tava querendo começar a publicar também no Ocidente, então não sei como é que vai ser. Se for verdade isso aqui, né? Mas possivelmente pode ser a Bandai mesmo. O jogo vai ser lançado para os consoles de próxima geração e PC. O jogo é um spin-off da Fórmula Souls com forte ênfase em magia. Isso aqui não faz muito sentido, né? Então é uma IP nova com ênfase em magia. Por que com spin-off? Sekiro não é um spin-off de Samurai Souls. Então é uma IP nova. Isso aqui eu achei meio esquisito também. O jogo decorre no mundo fictício da Europa no final do século XVIII. E não é uma sensação espiritual de Bloodborne, antes que vocês pensem. Ele mesmo fala aqui e não tem conexão. E é aqui que eu espero que esse rumor esteja totalmente errado. Porque eu quero o Sessão Espiritual de Bloodborne. Esteja errado o rumor. Traz o Sessão Espiritual de Bloodborne para o nome de Isaac. Pelo amor de Deus. O jogo tem uma masmorra muito grande, que é a cidade onde o jogo se passa em um mundo aberto fora dela. Está semelhante à estrutura de Elden Ring. A cidade é cerca de 2, 3 vezes maior que as Legacy Dungeon, né? As masmorras de Elden Ring. Provavelmente é o mundo mais interconectado que a FromSoftware já projetou até agora. O segmento de mundo aberto é tão grande quanto duas ou três áreas do mundo aberto de Elden Ring. Eu não entendi muito essa parte, não. Porque depois eu achei que o mapa era maior. Mas depois fala que os mundos abertos contêm floresta, fazenda, blá, blá, blá. E maismorras melhores. O tamanho do jogo é provavelmente um pouco menor que a de Elden Ring. Então, não sei, né? Mas o fato é que eu sei que a FromSoftware vai lançar mais mundo aberto. Se vai ser o próximo, não sei. Mas depois do sucesso de Elden Ring, eu acho que é meio improvável ela não fazer isso. E aí alguns detalhes sobre a jogabilidade do game, tá? No jogo, a principal divergência da série é o foco em feitiços e magias. Por isso que vem o nome Spellbound e tal. O que pode não ser nada a ver. Você pode ter ali meio que foco em magia mas que as magias são usadas de forma de ataque físico também. Não quer dizer que você vai ser mago o jogo inteiro, né? E aí os caras, se for um jogo só focado em mago alguns vão entrar em parafuso aí. Mas poder jogar o jogo não, meu amigo. Vai jogar de mago. Não pode. Então, assim, eu acho que não é bem assim. Eu acho que é alguma forma criativa que eles estão utilizando magia se isso é que for verdade, tá? Os feitiços podem ser usados como armas é o que eu falei, né? Provavelmente mili. E tem conjuntos de movimento como as armas normais. Então, tipo R12, R1, backstab, etc. Na barra de mana MP do jogo os feitiços não tem uso infinito. Eles usam resistência que é gerada como qualquer... Resistência eu acho que é... Ah, está mal traduzido isso aqui. Game Vista às vezes traduz o negócio com popô, né? Ainda existem armas de combate corpo a corpo no jogo e construção de combate corpo a corpo ainda são uma opção viável. Apenas o foco principal do jogo é nos feitiços, tá? Não sei como é que vai ser isso aí, né? Até aí... Assim, eu acho que se for feitiço talvez o feitiço faça parte da arma também. Sei lá. Armas corpo a corpo com habilidades e projetos mágicos. Existem sistemas semelhantes aos sistemas de cinzas da guerra de Elda Ring. O jogo não tem um protagonista definido e é um criador de personagens. O jogo terá um multiplayer. Não há um sistema de calabouço de cálice, tá? Igual o Bloodborne que é umas dungeons geradas ali. Há uma grande ênfase na personalização de equipamento e das roupas. Personalização de equipamento e das roupas dá ali vários efeitos que mudam tanto visualmente como no jogo. Esse negócio de customizar a armadura é algo que eu quero ver muito nos jogos da FromSoft. Eu sempre quis ver, na verdade, você poder, tipo... Eu não sei se a galera acha legal isso. Eu acho interessante. Você poder transmutar... É transmutar? Não sei se é isso. Manter o status, o peso da armadura, por exemplo, mas com o visual de outra roupa. Isso eu acho muito bacana. Porque tem uns sets que são muito bonitos e às vezes não é o bom. A gente não quer usar ele. A gente só quer a beleza dele. E a gente poder transportar seria interessante. O jogo, em geral, é um pouco mais orientado para a ação e menos orientado para o RPG. Talvez meio Sekiro, não sei. Ele é classificado como sendo mais voltado para RPG do que Sekiro e um pouco menos do que Bloodborne. Fica na transição ali. Existem áreas subaquáticas e o personagem pode nadar. Sekiro já podia fazer isso. Ok. O personagem do jogador pode se agachar, pular e agarrar as paredes, mas não pode escalar. Olha o Breath of the Wild aí. Agora pode falar aqui. Existe um ciclo de vida de dia e noite no jogo. Entretanto, é principalmente visual e tem apenas alguns efeitos em algumas áreas selecionadas. E a do Ring é assim. Essas são as informações desse Spellbound. Assim, se for forjado, realmente o cara fez um trabalhinho legal. Trouxe umas informações interessantes. Ele foi criativo se for fake isso aqui. Eu não boto muita fé não, tá, galera? Assim, se for real, pode ter certeza que assim como o de Aldo Ring que eu mostrei para vocês, muita coisa disso aqui vai mudar. Às vezes, alguma coisa que ele falou ali é algo que pensou que era e não era e é totalmente diferente. Enfim, aquele outro acerta parcialmente e esse aqui eu não sei. Mas estou falando aqui para vocês, caso vocês queiram saber desse rumorzinho. Eu não sei. Não sei. É o que eu falei. A fonte pode ser verdade ou pode ser algo nada, nada a ver. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que é algo nessa pegada aí? Não sei, né? É isso. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço, um beijo, um popô. Até a próxima e tchau.